Sim, Flávio. Presidente, eu gostaria, no primeiro lugar, de solicitar que na semana que vem se pudesse retornar aquele projeto 3000-2020, que trata da situação dos pedagogos, porque é uma pauta urgente que o V. Exª tem acompanhado, seria muito importante. O segundo ponto é que também está tramitando uma emenda constitucional do deputado Valdeque Carneiro, que trata sobre o mesmo tema. Eu conversei com o deputado, eu vou apresentar uma emenda para buscar aperfeiçoar o projeto, contemplar os profissionais de educação licenciados com pós-graduação na área de pedagogia, que hoje também já exercem essas funções que tratam a emenda constitucional. Eu gostaria de pedir apoio dos deputados para eu poder ter as 24 assinaturas e protocolar essa emenda à proposta de emenda constitucional do deputado Valdeque. Como é que está essa questão da colheita de assinaturas agora, nesse momento da pandemia, presidente? Primeiro dizer que hoje é o último dia de apresentar a emenda. Sim, vou caminhar daqui a pouco. V. Exª pode fazer caminhar a emenda à mesa que a gente resolve. Presidente, desculpe. Presidente, desculpe. O prazo é...